As imagens dos três autores de um assalto em um bar de Porto Belo foram capturadas pela câmera de segurança do local. A Polícia Civil divulgou as imagens e pede o auxílio da comunidade para identificar os autores. Ainda de acordo com a polícia, dois outros envolvidos já foram identificados. As suspeitas são de que os assaltantes tenham ligação com torneios e jogos de sinuca e sejam da região da Grande Florianópolis. Caso alguém tenha alguma informação ou conheça os envolvidos, poderá fazer uma denúncia anônima através do DISC 181.